Uma bituca de cigarro, o calor e o tempo seco podem ter contribuído para que um incêndio numa área de vegetação se alastrasse. Foi no bairro Itinga ontem à tarde. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas foi preciso muito trabalho. As chamas iniciaram numa pequena área de vegetação às margens da estrada Rio do Morro e se alastraram para uma plantação de eucalipto em uma propriedade privada. Equipes dos bombeiros voluntários e militares de Araquari trabalharam no combate às chamas. A principal hipótese é de que o fogo tenha iniciado após uma bituca de cigarro ter sido jogada na vegetação, que já estava seca devido ao clima. Foram usados mais de 5 mil litros de água para combater o incêndio. A estimativa é de que o fogo tenha atingido uma área equivalente a dois campos de futebol.